www.youtube.com.br A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. Bom, então, mais uma vez sobre Urahu. Normalmente eu vou falar Urahu, mas é Sorahu, R-A-H-U. Urahu e Keto, no geral, são tidos como duas partes de uma mesma coisa. Certo? Na maior parte das referências mitológicas que você for ler, você vai ver que eles aparecem na história do bater o oceano cósmico para aparecer o Nectar com o D'Avanta. É uma história que está muito relacionada com a Ayurveda também. Mas, assim, existem várias versões do porquê que os materialistas, na forma dos Açouros, e os, digamos assim, espiritualistas, na forma dos Devas, concordaram em chacoalhar o oceano cósmico para que dali nascessem ratans, nascessem pérolas, nascessem coisas que são muito preciosas na existência material. Vamos pular uma parte grande da história de que nasceu primeiro um veneno, rala-rala, que aí o Shiva tomou aquilo, não sei o quê, pula, chega no final da história, onde depois de já ter aparecido o Lácteus, apareceu da Lua, apareceu não sei o quê, apareceu o D'Avanta. O D'Avanta saiu lá com o pote de Amrut, o Nectar da Imortalidade. E, por definição, os Devas têm acesso à Soma, que é o Nectar da Imortalidade. Por definição, os Açouros não. Porque se os Açouros, que são os materialistas, encontrarem o segredo da imortalidade, a matéria perde a funcionalidade dela. Por isso que os materialistas, por definição, não podem ser imortais. E por isso que só os espiritualistas podem ser imortais, porque qual é a simbologia disso? É que a alma é imortal, a matéria não. Então, não é porque os espiritualistas são necessariamente melhores ou piores do que os materialistas. É porque é uma forma de você explicar um princípio de uma maneira alegórica. Se isso existe em planos sutis ou não, por enquanto a gente está tendo uma visão alegórica sobre a questão. Dentro dessa visão alegórica, D'Avanta representa Vishnu com a capacidade de preservação. Ou seja, colocamos lá uma grande, digamos assim, orquestração para que o oceano de consciência gerasse uma matéria de imortalidade acessível aos materialistas. Como se tivesse nascido na nossa simbologia o cálice sagrado com o santo graal ali, com o segredo da imortalidade. Tudo que a nossa alquimia ocidental procurava nasceu ali. Tal D'Avanta ali com o santo graal, ok? E aí, nesse momento, existe várias versões, mas vamos pegar essa. Os materialistas roubam isso da Mundo D'Avanta e saem correndo porque eles acreditam que é justo para eles por conta de várias razões. Aí, os espiritualistas falam, meu Deus, se eles tomarem isso aí que acabou de vez. Eles agora já estão com, de alguma forma, capacidade de renascer, porque o Shukra lá está renascendo eles e tal. Mas vamos deixar essas outras partes da história mais complexa de lado. O ponto é que o Raho pega esse cálice e, para acabar com essa confusão toda, na verdade, ainda não era Raho, era um outro nome que era do, digamos assim, do Asura, que ainda tinha cabeça e corpo. E aparece Vishnu numa outra forma. O D'Avanta já saiu de cena como Mohini, que é a irresistível. As materialistas, movido por um alto interesse pelo sexo, olham para Mohini e ficam encantados e dizem para Mohini que ela pode ser um fiel entregador do néctar para cada um deles. Aí, todos os Asuras, a princípio, concordam com essa ideia e a Mohini, que é Vishnu, que é responsável pelo que os materialistas não se tornem imortais, elas separam os dois grupos de uma forma que os Devas vão receber o Amrut e os Asuras vão receber uma falsa, um placebo. Ok? Só que existe uma fala do Vishnu de que ele ia repartir isso justamente na forma de Mohini. Aí, acaba que, no meio dessa repartição, o Ki vai virar o Raho. Percebe de que isso não está sendo repartido de uma maneira verdadeira. Mohini dá o néctar para os Devas e, quando vai dar para os Asuras, ela troca o vaso e todos os Asuras estão, digamos assim, inebriados pela sensualidade dela. e o Raho meio que se veste de Deva, se coloca entre o Sol e a Lua, que é a representação da questão do Eclipse. E, ali, ele recebe uma gota do néctar na boca e, nesse momento, o Sol e a Lua olham para aquilo ali e falam para o Vishnu, Vishnu, Mohini, o que seja, é um Asura, vai babar tudo. E, aí, nesse momento, ele solta o Sudarshan Chakra, que significa, o Chakra é muito associado à ideia de tempo. E Sudarshan é enxergar, Sudarshan é adequado. Então, é o tempo que enxerga as coisas de uma maneira adequada. Ok? Uma tradução, digamos assim, bastante literal. O ponto é que ele, esse Chakra, esse, digamos assim, esse instrumento divino, ele corta a garganta daquele Asura, que era o Pasta, nunca grava o nome dele, e a parte de cima vira Raho, a parte de baixo vira Keto. Tá? Só que, teoricamente, a parte de cima fica imortal, a parte de baixo vira Keto, que é a parte do desapego, etc., e tal. Só que o Raho, agora já, enquanto o Raho, vira para o Vishnu e fala, você não foi justo. E o Vishnu não pode não ser justo, porque, a princípio, a ordem cósmica precisa, digamos, da justiça divina para ser existente, para ser dhármica. Aí, o Vishnu fala, é, realmente, eu não cumpri o que eu disse que ia fazer, mas, em compensação, eu vou te transformar num Graha. Então, ou a parte de cima vira Raho, a parte de baixo vira Keto, e eles ficam para sempre imortais. Tanto o Raho quanto o Keto são para sempre imortais, mas eles são imortais dentro do desígnio divino, e não fora do desígnio divino. Mas o Raho, nesse sentido, o Thrusta, que vai virar o Raho, ele tem uma ambição que nenhum materialista tem. Ele tem uma sagacidade que nenhum materialista tem. Ele tem uma capacidade de alcançar o impossível que nenhum materialista tem. Só que, no momento em que ele consegue isso tudo, ele é, digamos assim, entre aspas, trapaceado pelo divino. E o divino põe ele no lugar dele. Ou seja, essas características existem na psique humana. Tanto do Raho, que é o que a gente está falando mais nesse vídeo, quanto do Keto, que a gente não está falando tanto. Mas, o ponto é, essas frequências, elas sempre existiram na humanidade, elas sempre vão existir enquanto houver a humanidade. O Raho, ele é tão importante quanto o Surya, que é o Sol, quanto o Chandra, que é a Lua, quanto o Guru, que é Júpiter. Todos esses nove Grahas, eles são perfeitamente divinos. Ou seja, eles são a forma do divino entregar de novo o nosso karma a gente. Certo? Então, os signos dos Rashes são o corpo do divino, ou seja, é o divino na forma de consciência passiva, e os Grahas são o divino na forma de consciência ativa, no sentido de trazer o nosso karma de volta à nossa porta. Certo? Muita gente tem muito medo do Raho, do Saturno, etc. Mas, o ponto é que o Raho, ele pode ser a inovação, ele pode ser a revolução, ele pode ser trazer aquilo que é completamente proibido para uma certa, determinada época, ou qualquer coisa assim. Em termos, digamos assim, cosmogônicos, essa história talvez expresse o momento onde a distância do Sol, Terra e Lua se encaixou de uma tal maneira onde passou a ter eclipse. Certo? Porque no processo de formação da Terra e da Lua, não necessariamente isso estava numa distância tão perfeita. E a Lua e a Terra e o Sol, eles formam uma coisa que praticamente nenhum outro planeta do Sistema Solar forma, que é o eclipse perfeito. Existe uma matemática muito, digamos assim, precisa para gerar esse efeito que é a imagem do Sol sendo comido, ou da Lua sendo comido. Então, essa relação geométrica que existe do Raho, do Sol, Terra e Lua, é expressa por esses pontos do Raho e Keto, que é os pontos de eclipse. O Raho representa mais o nosso ponto de eclipse em relação à nossa capacidade de a gente ter clareza em relação à nossa alma. O Keto representa a nossa, digamos, dificuldade de ter clareza em relação ao nosso material. Certo? Então, o Raho, ele esquece a alma e vai só para a matéria. O Keto esquece a matéria e vai só para a alma. Todos eles são pontos de eclipse, no sentido de que uma das partes fica apagada. Ok? No caso do Raho, o que tende a acontecer é uma busca muito infinita matéria dentro, na busca de uma resposta. O problema é que essa busca, ela normalmente está indo num sentido egóico. Ou seja, eu vou tomar o néctar na mão lá da mohina. O Raho ainda não é ruim. Normalmente, ele é extremamente egóico. Por isso que tem muita gente que associa ele ao rancara, que é, digamos assim, a palavra que a gente usa em São Escrito Proé. Mas tem gente que associa a lua também ao rancara. O ponto todo é o seguinte. Quando o Raho percebe que o mergulho dele na matéria é de fato um mergulho no divino, ele tem redenção. Ok? E quando o Keto percebe que ele, para vivenciar o divino, não precisa completamente abandonar a matéria, ele tem redenção. Certo? Porque o Raho e o Keto são dois pontos extremos. Ele é um ponto de completa negação da espiritualidade, a princípio de um lado, e completa negação da materialidade, a princípio do outro. Ok? Então, o que é um Raho extremamente espiritualista? Não é impossível isso acontecer. e nem, digamos assim, é proibido que isso aconteça. Só não é muita natureza dele. Tá? Não é muita natureza da água ser leve, mas ela pode virar vapor. Entendeu? Mais ou menos a ideia da coisa. Um Raho extremamente espiritualista normalmente é um Raho que está abrindo caminho para que novas versões de espiritualidade, de religião apareçam. Entre aspas, um osso da vida. Você poderia dizer, de alguma forma, que Jesus também teria uma característica nesse sentido. Naquele momento que ele entra no templo, causando lá. Certo? Toda essa, digamos assim, descrença em religiões que estejam muito estratificadas e muito cerimonialistas, sem que tenha um sentimento espiritual ali dentro, tenha só a religião, normalmente o Raho chega para dar uma porrada nesse lugar. Certo? Mas, assim, o Raho, isso é um Raho no estado mais rajásico, onde ele consegue botar todo o ímpeto revolucionário dele a serviço da espiritualidade, a serviço do divino. No geral, ele não é o comportamento mais provável dele. O Raho, ele tem de ser bastante rajásico, bastante eu sou a revolução, eu venho, eu faço, eu causo, o mundo anda para frente porque eu pisei nessa terra. Ok? E o Raho no estado mais tamásico é um Raho onde todas as coisas que são completamente proibidas e que, digamos assim, fazem mal à vida se tornam verdade. Junk food é o que há e é o que tem que ser. Entende? Tá? Então, não é que exista um astro, um graha que seja melhor ou pior do que o outro. Da mesma forma como o Vata Pitikafa tem um funcionamento mais sátil que o rajásico e o tamásico, todos eles também tem o seu funcionamento, digamos assim, mais espiritualista, mais egóico ou mais destrutivo. Ok? E é muito importante a gente conseguir entender onde é que o Raho no nosso mapa vai conseguir expressar uma característica sátil. Então, onde é que o Marte no nosso mapa vai conseguir expressar uma característica sátil. É claro que, assim, não necessariamente a gente precisa ser que todos os nossos astros sejam sáticos o tempo todo. Mas se eles estiverem dando muito problema, a gente tem que ver qual é o horário dos oltambas que está acontecendo ali através do Naqshad, através dos aspectos que ele está recebendo, através do que for. Right? Show. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail do Facebook abaixo. Namastê.